Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou falar da geologia da aparição de Nossa Senhora Aparecida que apareceu para três pescadores no rio Paranaíba em 1717 só que o relato só foi surgir em 1757 e nada se tem sobre os pescadores que pegaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida sabe-se que eles chamavam Domingos Martins Garcia, José Alves e Federico Pedrosa que atendendo a um pedido do governador da província que estava passando na vila de Guarantiguetá resolveu que queria peixe, eles ficaram horas à procura de peixes porque não estava encontrando, até que achou a imagem que hoje conhecemos como Nossa Senhora Aparecida e depois de achar a imagem, os pescadores disseram que o rio que não estava tendo peixe apareceu peixe do nada, meio que como um milagre e Nossa Senhora Aparecida para os católicos de forma geral seja ele de católicos romanos ou as tendências ortodoxas é a padroeira do Brasil embora haja controvérsia com relação ao segmento evangélico que afirma que católicos adoram a imagem e uma dessas imagens é justamente a figura de Nossa Senhora Aparecida que levanta multidões hoje temos uma basílica em homenagem a Nossa Senhora Aparecida só que no começo da devoção era uma pequena igrejinha na vila de pescadores e transformou-se nessa grande celebração de brasileiros pelo menos do segmento católico que nesse período vai grandes visitas à basílica de Nossa Senhora Aparecida promove inclusive o turismo da cidade que gira em torno do começo das coisas de fé que é bem que é controverso porque usar uma figura religiosa para estimular o comércio o capitalismo é uma das coisas que eu questiono nesse sentido e hoje também é dia das crianças e aproveito para parabenizar meus queridos sobrinhos que amam eles demais Antônio César e José Marcos Titio ama vocês e é isso galera não importa a sua devoção se você é evangélico se você é católico ambos os lados tem que respeitar mutuamente e por isso não seja o fanático do lado católico evangélico ou de qualquer religião vamos ter uma unidade uma união o que nos separa é menor menos daquilo que nos une ou seja a capacidade de amar nossos semelhantes que deveria ser o fator de união entre todos nós independente da fé que praticamos se somos católicos evangélicos espíritas ateus agnósticos seja lá o que for que vocês pensarem nesse momento né galera pois bem galera espero que todos gostem esse é um vídeo especial sobre a astrologia da celebração de Nossa Senhora Policida comente aí e FOLO!